Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pra quem pediu no perfil da Steam, beleza? Salve pro TF, o GamerDrey, pro Sunny, pro Xtreme, boladão, hashtag GF3K, mano, pro FlowMK, pro Headcam, pro Undegod, pro THShow, HoneyShow, TryHard, pro Manicongo, certo? Pro NinjaCS.Money, pro VinnyJonesBR, pro OLucasZ, pro BundaMole, pro Xpectro, o Freal e pro Narciso Biel, beleza? Esses eram os salves que eu tinha pra dar a lastinha, então é isso aí galera, fiquem com o vídeo, no final tem os salves do vídeo passado, beleza? Fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, fiquem com o V1 com inscritos, dessa vez tô aqui com o Jean, troco itens, ó o cara cheio dos itens aí, ele tá com o Octane VSR, eu tô aqui com o meu Octane normalzão mesmo, de Hitwave, Vamos lá então, vamos ver se ele quer mandar um oi aí pro vídeo, vamos ver, vamos simbora, vamos, oi galera, então é isso aí, vou procurar aqui um V1, beleza? Quando carregar eu volto, beleza? Entrei no time Orange, vamos lá, já queria agradecer aí todo mundo pelos 500 inscritos, batemos 500 inscritos ontem, beleza? Obrigadão aí a todos, vou aqui do Kikioff, opa, beleza, ele ganhou, no problema, no problema ele pegou o boost, pegou né? Pegou o boost, nossa, que bolinha chata, que bolinha chata, beleza, tirei dele aqui, vamos levar a bola aqui, dá aquele tocão, vai ser gol, opa, dei nele sem querer mano, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, eu dei nele sem querer ali, Mas enfim, 1x0, vamos lá, salvei pro Gian, Tarek, claro que eu tô mano, claro que eu tô velho, eu sempre gravo, se eu não gravar eu não tenho vídeo, Porque eu não consigo jogar, ah, beleza, ele errou, me feicou, vamos lá, vamos lá, beleza, o boost veio, vamos ver, vamos ver, eu não sei se eu vou começar a postar em quantos e quantos dias um V1 com inscritos, Não sei que dia vai sair esse vídeo, opa, beleza, tiro aqui, tiro aqui, tiro aqui, e só, ah, sério, beleza, hoje é dia 20, beleza, 20 de janeiro, sei lá, sei lá quando eu vou postar esse vídeo, mas enfim, tirei dele, peguei o boost aqui, opa, ele chutou, meio errado, louco, tiro, ah, sério, isso, minha mira tá como, tô uma bosta hoje mano, que que é isso? Tá uma porcaria, pegou a boost aqui, vamos, ver se ele vem, opa, aqui eu tirei dele, foi seca no gol, beleza, 2x0, ele meteu uma carinha aí, nos comentários, 2x0, depois joga 2x2 comigo, é que é foda mano, tipo, é foda jogar com cada um, assim casual, eu não tô tendo tempo assim pra jogar sem gravar, tá ligado? Tá difícil, pessoalmente, agora até que tá mais, opa, ah, eu achei que ele ia vir e ia tentar fecar ele, mas não deu, ih, ele errou, ele errou, beleza, 3x0, vamos simbora que eu tava falando, perdi, ô louco, jogar muito, tu também mano, nem joga, Nossa, valeu aí mano, valeu, valeu, valeu aí fã cara, nossa, que sensação estranha, sou seu fã, isso é meio forte né, nunca tive essa sensação, vamos lá, tirar a bola aqui, opa, que, ah, eu tentei chutar nele, pra bola entrar mano, mas não deu muito certo, vamos lá, tocar aqui, fazer o dunk, errei, Errei, ele me chutou, beleza, pegou a boost aqui, vamos ver se ele vem pra cima, tentou dar um chapéu ali, eu tiro a bola aqui pro ladzinho, ah, falei isso, saiu toda errada, óbvio que ele tirou né, não sei nem porque eu continuei, agora ele pode fazer, e, nossa tirei ainda, tirei, pegar o, sério isso, sério isso, psionics, passei em cima da boost, Vamos ver o que ele tá fazendo ali, ô louco, ele ganchou na trave, e, beleza, 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 vamos se embara, o sorveteiro tá loucão aqui, vende picolé, tá loucão de picolé, opa, beleza, tiro dele, vamos lá pegar o boost, vamos meter emoção nesse 1v1 aqui, faz tempo que não sai um gol, nossa senhora, ah, não, não, Eu tentei fazer um dunk pra ficar bonito, ah, por que que eu tenho que ser tão retardado, é só ter feito o gol, só ter feito o gol, beleza, tiro aqui, vale a pena continuar, eu vou né, porque eu sou, sou idiotão mesmo, sou idiotão mesmo, beleza, 4x0, vamos que vamos, GG, ô louco, ô louco, sempre consegue se buscar o resultado, mano, Não, não, tu não é ruim não, cara, não, não fica com esse, com esse pensamento aí, que tu não tem autoconfiança e daí depois, tem que pensar que tu consegue, mano, essa é real, opa, ah, 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 ah E aí, eu. Beleza. Bateu na trave, depois bateu na trave de novo. E a bola não entrou. Estou aqui. Tirada estranha, mas vamos que vamos. Valeu, robust. E robust. Vamos que vamos. Ah, sério. Sério isso. Porra, marreco. Vamos lá. Opa, vamos ver se ele vai defender. Defendeu, defendeu. Beleza. Vai. A bola ficou aqui. E aí, misclick. Misclickão. Misclickão. O que eu fiz? Dei o gol pra ele. Dei o gol pra ele. Só ele fazer. Opa. Ele me driblou aqui. Tocou por cima, ele vai tentar o... Uma coisa. Beleza, tirei aqui. Vamos lá. 4 a 0. Pelo menos mais um. Errei de novo, mano. Tá só indo pertinho. Mas a bola não entra. Opa, vou pegar a bucha aqui. Se ele vem... Opa, fei... Ah, não. Caiu. Beleza. Está aqui pro lado. Vou pegar a bucha aqui. Vamos lá. Tem que fazer pelo menos mais um. 4 a 0. Vamos lá. Vamos que vamos. 4 gols. Eu acho que é meio pouco, né? Tipo... Opa, beleza. 5 a 0 no finalzinho. Estou querendo dizer 4 gols. Não só de um time. Tipo, no jogo inteiro. No V1, geralmente, sai mais que isso. Mas beleza. Vamos lá. 5 a 0. Foi 3 a partidó. Que agora já era pra ele. Um segundo. Vamos ver se ainda rola um gol no zero. Ah, ele não está aí pra pegar a bola. Beleza, mano. GG. Wellplayed aí pro Jean, mano. Salve aí. Brigadão por participar, beleza? Ô, brigadão aí, mano. Valeu por tudo. Vou procurar aqui o próximo player. Quando carregar, eu volto. Beleza? Bom, galera. Voltei aqui. Dessa vez, estou com o Junior. Vamos lá. Então, Junior. Olha que massa. Fica Sleepstream no Octane, mano. Fica muito lindo. O Sleepstream é da hora, hein? Eu estou dessa vez. Troquei meu carrinho. Botei o ZSR. Mudar um pouquinho, né? Vamos ver se o Junior quer dar um oi aí. Provídeo. Vamos ver se ele quer. Junior, Junior. Ô, muito da hora o carrinho dele, mano. Gostei. Spirales. Sleepstream. E aí, galera? Beleza? Então, vou procurar aqui a partidinha. Quando carregar, eu volto. Beleza? Entrei no time Blue. Vamos lá, então. Junior. Vamos que vamos, mano. Ele é expert. Vamos lá. Vamos lá. Kick off. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Kick off. Vamos no carrinho dele. Rosa. Fica mais da hora ainda, mano. Ficou louco. Eu gostei do octane dele. Vamos ver se ele vem pra cima. Ele tocou ali do lado. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, ele chutou, mas foi pro lado. Beleza. Vou dominar aqui. Dá pra dar aquele chute. Que bosta, hein? Opa, ele precisou que entrar. Calma. Ih. Ih. Pegou a bucha aqui de boas. De buenas. Opa. Ele largou a bola, então. Ih. Ih. Beleza. Ele tirou. Opa. A bola tá aqui já. Vamos ver se ele... Se ele... Opa. Beleza. Ele tirou. Vamos lá pegar a bucha. Deixa o ar a save pra ele, mano. Vamos ver. Ele tocou ali. Que eu tirei mal. Aqui é a chance de gol, né? Se eu aproveitar, é gol. Beleza. Dominei certinho. Deu pra fazer o gol. Consegui dominar certinho aí já em direção do gol. Beleza. Abriu o placar. 1x0. Vamos que vamos, Junior. Salve aí pra ti. Esqueci de mandar, eu acho, né? Salve aí pro Junior. O grande Junior. Ele vai levar ali, chutar ali, né? Pegar o bucha aqui de boas. Nossa. Não esperava, hein? Não esperava a nice pra ele. Eu juro que não esperava esse toquezinho aí no final. Vamos lá. Ele empatou. A partida está empatada. Vamos lá. O kickoff. Cholou que ele ganhou. Se ele aproveitar, é gol dele. Beleza. Ainda deu pra atirar. Deu pra atirar. Para save. Valeu, mano. Aquele chute. Que bosta de chute. Ele defendeu, né? Defendeu. Chutei muito no meio. Chutei muito no meio. Beleza. Ele chutou aqui. Tirei. Nossa, eu tirei muito mal, né? Opa. Ah, ele pegou o bucha agora. Me fudeu. E ele me fudeu. Beleza. Deu pra atirar. Ô, louco. Se eu dominar aqui... Nossa, o que eu fiz, mano? Eu travei a bola. Eu travei lá, pelota. Vamos, Júnior. Ô, louco. Beleza. Tirei. Hum. Ah. Beleza. Ó, vamos lá. Vamos lá que tá uma onça. A partida tá marota. Tá marota de se jogar. Uh. Tirar aqui. Ih, se eu fosse pra área, talvez era gol, hein? Aquele pique ali no... No cantinho. Opa, deu uma largadinha. Mas de boa. Ai. Calma. Beleza. Ele largou a bola. Vamos dominar. Vamos lá que essa partida tá marota. Tá massa. Uh. Ô, louco. Explodi ele, mano. Maus. Nem vi. Nem vi. Deixa eu dar um tempinho aí. Chutar. Ô, louco. Ele deu um segundo toque ali ainda depois do... Travessão que... Ah, ô, louco. Ele tirou de mim. Agora gol dele. Agora gol dele. Beleza. Ele virou 2x1, mano. Nice pra ele. Ele deu aquela batidinha depois do Travessão que me enganou. Total. Ele virou 2x1. Vamos lá. Vamos buscar a partida. Então que vamos, Junior. Beleza. O kickoff foi pra nós. Se eu fizer aqui, beleza. Empatei já. Kickoff aí. Vale muito em 1v1, né, mano? Vale bastante. 2x2. Ih, ele ganhou. Agora gol dele. É o Karma. Nossa Senhora. Será que eu errei isso? Será que eu errei isso? Tirei. Tirei. Calma. Ele vai voltar, né? É. Esperado, esperado. Vamos arrastar aqui e tentar dar... Nem eu sei o que eu fiz aqui. Nem eu sei o que eu fiz aqui. Vamos lá. Beleza. Tirei dele. Que vamos, vamos, que vamos. Dominar e já no gol. Ah, quase. Quase, 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 quase. A bola vai na área. Vamos ver se ele vai cair na pressão. Beleza. O Junior é um cara cauteloso. Um cara que trabalha fake. Ah, não cai, não. Hum, beleza. Vamos voltar. Vamos lá. Opa. Ele errou o pique ali. Ih. Nossa, se ele passa por mim, é GG pra ele. Ih, ele errou. Ih, ele errou a área. Aí. Aí custou o gol. Aí custou o gol, mano. Mas acontece, acontece. Thanks. Acontece. Todo mundo erra. Vamos lá. 3x2 viramos. Ele virou, a gente virou. O que vamos. A bola vai ficar aqui. Vamos dominar. Com calma. Tá, aquele chutinho por cima. Ah, na trave, sério. Na trave, calma. Ali. Colou, que ele defendeu. Mas aqui sobrou. 4x2, beleza. Ele deu um save maroto ali. Mas a bola acabou voltando pra área. Infelicidade dele. 4x2. A partir de a Marotox. Marotox. Marotex, né. Marotox. O que que é isso? Opa, a bola picou ali. Ih. Ah. Beleza. Dominar. Dominar aqui. Bloquei a A. Bloquei errado. Bloquei errado. Opa, ele vai chutar. Chutou. Tira. Ah. Ah, sério. Ah, foi bom. Beleza. Nice pra ele. Eu tirei. Acabou que deu nele novamente. Dessa vez foi infelicidade minha. 4x3. Vamos lá. Ele pode buscar ainda. Muito bem. Temos que tomar cuidado aqui. Falta 35 segundos ainda, mas... Tá muito... Opa, vamos chutar aqui. Ah, nossa, mano. Olha esse chute. Olha esse chute aqui. Porcaria. Opa, ele tirou aqui. Vamos... Ah, ah, ah. Eu dei double jump sem querer. Não era pra mim dar double jump. Que bosta, hein. 4x4. Um erro meu ali. Brutal. Vamos lá. Vamos lá. Acho que... Agora ele vira. Nossa. Ih, ele foi no boost. Foi no boost. Só que eu tô sem boost. Não tem o que eu fazer aqui. É. Tive que dar a bola pra ele. 12 segundos. Opa, aqui eu vou tentar pegar a bola aqui. Nossa, foi. Foi gol. Beleza. Conseguimos ainda 5x4. Thanks. Faltando 6 segundos. Agora é só segurar. Só se ele ganhar o kickoff, né. Se ele ganhar o kickoff, aí é o overtime. Fiz gol ainda no finalzinho. Opa, ele ganhou. Ele pode fazer ainda. Vamos voltar pro gol. E, nossa, beleza. Tirei. Acho que a partida acabou aqui. Vamos tentar ainda fazer. Ah, dominei errado. Beleza, mano. GG, well played aí pro Junior. Jogou muito bem. A partida foi bem disputada. Fiz gol aí no finalzinho. Que decidiu. Bom, galera. Tô aqui no final do vídeo pra mandar aquele salve dos 25 primeiros do vídeo anterior. Beleza? Salve pro Axel Rose, pro Steam Gaming, pro Lua Gamerzim, pro Liv BDF, pro Honey Show, pro Lanterna Virgem, pro Gustavo Caetano. Gabriel Margues, Felipe Costa, Zezê Diego Gamer, Zezê, ai Pedro Games, PVP, Diego Lopes, GamesBR, Neto Play, Neto Plays, 1702, Pedro Lopes, Postion, Vinicius Luan, Mateus Games Power, Felipe Vasconcelos, Bad Gamer YouTube, Big Boss, Senhor Vitor, Liliana Vieira de Souza, Gampi Gamer e Kaoa Gamer Hard de Souza. Beleza? Esses eram os salves dos 25 primeiros do vídeo anterior. Então é isso aí, galera. Obrigadão. Abraço. Falou. Obrigadão, hein, Junior, pro jogar. Cara, salve aí pra ti, salve também pro Jean, né? Foi o Jean que eu joguei antes. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve se você não é inscrito. E é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho